O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, essa é a última vez que nós vamos falar sobre cabelo, quer dizer, não sei se é o último vídeo, mas é a última vez que nós vamos falar sobre cabelo, que pode ser que dê mais de um vídeo. O que a gente precisa fazer? Bom, eu vou vir aqui, vou dar um duplicate, vou esconder esse hair mass, o primeiro aqui, eu quero ficar só com o segundo. Fui buscar o meu de hair brushes aqui, ok? E já mostrei para vocês que esta é a configuração aqui, uma vez que, vejam só, uma vez que eu venho aqui no stroke, curve edit, curve edit, cadê? Curve falloff. E eu inverto isso aqui do jeito que eu inverti, ok? Vou tirar o X, que essa é a última coisa que eu gostaria de fazer, que é o seguinte, vejam só. Comecei a fazer o cabelo, estou satisfeito com esse primeiro. Vamos fazer, clico aqui, eu aceito, vamos fazer um segundo, ok? E assim por diante. Aceito, vamos fazer um terceiro. Se, se não houver muito, se não houver grandes empecilhos, ok? Como vocês podem ver, a gente vai conseguir fazer um cabelinho bem bacana, ok? Inclusive, subindo em cima dos outros, ok? Vejam só, isso aqui, eu já mostrei mais ou menos como a gente faz. Vejam só, esse aqui ficou bem ruim, né? Esse aqui é a parte ruim, a gente não aceita quando não gosta, ok? Tá indo, muito bem. Aqui, nosso amigo faz uns cabelos mais potentes aqui, ok? Mas ele continua fazendo, eu aceito isso aqui, aceito fazer uns sobre os outros aqui, ok? Feito, venho aqui, vejam só. Isso aqui está muito... quando não dá, não dá, né? Vamos fazer aqui, vejam. Ficou horrível porque ele não entende. Aqui, aqui ficou melhor, ok? E a gente vai fazendo devagarinho, vai fazendo, vai dando a volta. E uma das coisas que a gente deve fazer, vou aumentar um pouquinho aqui, uma das coisas que a gente pode fazer... Agora ferrou, né? Eu devia ter aceito o cabelo primeiro, vejam. E feito esta conformação aqui, eu aceitei mais cabelo, ok? Aí vocês vão falar, isso aí está certo. Bom, a conformação que o nosso amigo pretende é essa aqui, vejam. O dele, ele não para em pontinhas finas, ele dá uma grosseirada aqui, porque ele quer continuar tendo cabelo de massa. O meu cabelo, o cabelo que eu estou fazendo é um pouquinho mais... Opa, deu um problema aqui, né? O cabelo que eu estou fazendo é um pouquinho mais fininho. Aqui o dele, ok? Então, se eu quiser aumentar isso aqui, vier aqui, dar um stroke e tirar um pouco dessa... Opa, tirar um pouco disso aqui, eu consigo mais o que ele está propondo. Vejam, assim, com o cabelo, assim, estou aceitando. Aqui, assim. Opa, acho que foi muito, né? 311 é demais. Vou dar um... 180 aqui. Vamos ver se... Vejam só. É mais ou menos isso aqui. O cabelo tem... Aceitei, quero outro cabelo aqui. Ok? Estou vindo aqui, aceitei. Vamos pegar uma massa aqui. Aqui. Vejam só. E ela vai conformando o cabelinho, ok? Mais ou menos nesta condição aqui. Ele depois, ele pega esses cabelos, ok? Mais ou menos na metade aqui, vejam. Aqui. É, aceito. Vou clicar mais um aqui. É, aceito. Ok? Ele vai vir aqui. Opa. Mais ou menos na metade. E vai começar a empurrar. Ele usa uma ferramenta, já mostrei isso para vocês. Ele usa essa move elástica aqui. Ok? Esse move elástico aqui. Só que está muito forte. Esse move elástico aqui continua muito forte. Ah, eu não uso essa tralha dessa ferramenta que ele usa aqui. Eu costumo usar o move topológico. Por quê? Exatamente porque esse é um dos momentos mais interessantes de se usar o move topológico. Ou seja, é o momento onde... Deixa eu ver. Se eu vier aqui. Deu um CTRL W. Vou ver aqui. SHIFT F. Eu posso vir aqui. Veja, isso aqui se transformou tudo numa coisa só. Mas eu posso vir aqui no Polygroups e dar um Autogroups. E esses grupos ficarem todos separados. Uma vez que eles estão separados, fica mais fácil de enterrá-los. Ok? Um a um. Inclusive mexendo um pouco mais. Ok? Vejam só. Esse ajuste se torna um pouco mais... Um pouco mais harmônico, né? Inclusive eu posso vir aqui com minha ferramenta de... Vejam. E dar um pouco mais... Um pouco mais de fluidez. Ok? Isso é uma coisa que é interessante da gente testar aqui. Porque o cabelo fica muito... Ok? Então vamos voltar aqui. Voltar aqui. Percebam. Coisas que eu estou fazendo. Que eu acho que necessário serem feitas. Primeiro. Enterrar os cabelinhos aqui. Adequadamente. Vejam que isso aqui deu problema, né? Não sei porque eu estou com... Esse aqui. Vou enterrar um pouco mais. Esse aqui também. Esse aqui. Não sei o que aconteceu aqui. Isso aqui me parece um defeito. Deixa eu ver. Estranho, né? Muito estranho isso aqui. Esse cabelo aqui parece que está... Eu gostaria de deletá-lo, inclusive. Deixa eu ver se eu dá um... Isso aqui é difícil, né? Isso aqui. Vamos enterrar só um pouquinho. Daqui a pouco eu vou ajustar isso aqui. E não vai ficar tão ruim assim. Às vezes a gente faz umas viagens, né? E o cabelo fica ruim. Vejam. Estou ajustando aqui. Ajustando. Ok. Eu posso dar uma... Vejam só. O que eu tenho aqui, shift e F, vamos ver. Meu cabelo fica... Está meio qualquer nota, né? Vejam. Eu não duvido que eu faça mais de uma vez esse cabelo até eu conseguir fazer esse movimento que o nosso amigo faz aqui. Mas ele faz. Ele vem aqui. Daqui a pouco ele vai dar um Dynamesh aqui. Se eu não me engano. Vejam só. Geometry. Vamos ver se ele... Eu estou fazendo de qualquer jeito. Posso me dar esse luxo. Geometry. Geometry. Dynamesh. Dynamesh. 128. 128. Dynamesh. Dynamesh. Pronto. Shift e F. Vejam. E o cabelo vai ficar essa massinha aqui, na verdade. Esta é a verdade. Ok. Se eu tiver aqui o marrom aqui, vamos lá dar um move topológico. Ah, Caspita. Cadê o Soft aqui? Vamos pintar você. Shift e F. Vejam. Estou fazendo tudo ao mesmo tempo, que é para vocês entenderem que o processo é mais ou menos por aqui. Ok. O que eu estou fazendo, depois eu vou fazer do outro lado. E eu terei um cabelo de massa assim. Bom, esse cabelo, levem em consideração o seguinte. Esse cabelo está aqui de massa, está todo esquisito, mas ele vai ser retopologizado, inclusive. Se eu não me engano, vou vir aqui. Vou mudar 256 aqui. 256. Opa. Quase que eu travo a máquina. 256. Dynamesh. Shift e F. Vamos ver. É. Vejam. Shift e F. O cabelinho está por aí. Vamos ver agora, com o move topológico aqui. Vejam, se eu consigo dar um... Aham. Tirar um pouco dessa poligonalidade. Realidade do... Isso aqui está um defeito. Eu sabia de tudo isso. Eu só queria mostrar para vocês. Estou até com 9 aqui, ainda tem tempo. Eu só queria mostrar para vocês qual seria o possível processo de hair aqui. Agora, opa, não. Hair. Cadê o hair? Eu acabei de dar o hair e o hair sumiu. Hair. Soft. Pinta, diabo. Pinta. Pinta. Ok. Vejam. É por aí. Ok. Isso aqui vai ficar um cabelo de massa. Depois a gente pode continuar o resto do outro lado. Ok. E é mais ou menos por aí que eu vou ter um cabelite. Ok. Ok. Bom. Está no começo ainda. Por enquanto é só isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. O outro lado eu vou fazer sem simetria. Ok. Já expliquei isso para vocês. É o que eu pretendo fazer. Bom. Ela está aqui com uns defeitões graves. Mas eu vou voltar aqui. Vejam. Vou voltar antes de fazer qualquer espécie de Dynamesh aqui. E vou começar a ajustar antes do Dynamesh. Onde eu errei aqui? Foi neste aqui que eu errei. Como vocês podem ver. Mas é isso aí. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.